Esse debate sobre os presídios, Carol, é um debate que me interessa muito, porque às vezes eu tenho a impressão que para uma parte da esquerda basta desencarcerar. Eu acho que eles não conhecem os presídios, porque para mim não basta desencarcerar. Eu quero que o Brasil enfrente os crimes que precisa enfrentar para que a gente possa se sentir seguro, certo? Qual é a ideia do sistema penitenciário? É que a gente possa se sentir seguro, não é que a gente se vingue. Quem são os nossos presídios? Quem está dentro deles? Ok, desencarceramos 70%, pode ser o impacto, né? Com a tributação das drogas, mas aquelas estruturas são as estruturas que respeitam o que eu acredito, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente não fala em presídio. Por que a gente não fala? Só porque a gente defende o desencarceramento e os que vão ficar presos? Os homicidas vão ficar soltos? Não, loucura. Os criminosos sexuais vão ficar soltos? Então, a ideia, o tema relacionado aos presídios federais é o tema da condição dos presídios. Acho que nós precisamos ter presídios que coloquem criminosos de alta periculosidade para a sociedade, como são os homicidas, em presídios dignos. A esquerda não vai falar sobre isso? Eu não defendo o centro de tortura. Está na moda defender, eu sei, é feio, é demoder dizer que defende dignidade para preso. A esquerda não vai falar sobre isso?